Sou a Barbie Girls, se você quer ser meu namorado, fica ali... Pra gente ver como que tá, rapaz, tá muito calor, vamos lá, vamos se preparar pra ver a irmã do Cabana André sofrendo, coitada Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição, teu snap, twitter, instagram, tá tudo aí embaixo Vamos assistir e no final a gente conversa sobre o vídeo, fê irmão? Vamos lá e gol! Eu tenho aqui uma prenda pra ti Já tô ficando com dó dela É livro? Ah, pois é livro Agora tá com a boneca da irmã dele, coitada Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo Eu quero agradecer a todos imenso pelo que vocês fizeram no vídeo e irritar a minha irmã Nós pegámos quase 500 mil views, portanto desde já, antes de começar, quero toda a gente aqui a ver isto Toda a gente aqui a deixar o like, vamos bater aqui 25 mil likes E quero toda a gente a comentar aqui embaixo, hashtag parte 3 Porque se este vídeo chegar aos 5 mil comentários e aos 25 mil likes Eu posto logo a seguir a parte 3 a irritar a minha irmã Portanto, pessoal, só partilhe Sejam todos no meu instagram, que é underline, underviar, underline Nossa, que trava-lhe Nossa, que trava-lhe Não tá ninguém em casa Acabei de acordar bocado por meio banho Meu cabelo ainda tá aqui meio dinossauro Tenho aqui um triângulo, meio iluminado na minha cabeça Eu não entendo, meu cabelo é estúpido, todos os dias tá diferente, ok? Pior que eu queria ter o cabelo grande assim Não tá ninguém em casa, eu não posso tecnicamente irritar a minha irmã Mas, o que é que eu posso fazer? Ela como tá em casa, e posso começar por lhe esconder algumas coisas e sendo-nos assim E ela quando chega vai ficar tão à toa Ok, estamos aqui no quarto dela Pô, os membros vão saber o que ela gosta e o que não gosta Olha o cabelo, André tá com um bigoladinho também Eu tenho aqui os livros todos dela Tô tirando, muito zoado Nem que eu vou esconder isto Tenho que pensar num sítio fixe Não sei Música Com o cabelo É o Beethoven Vamos tirar o Dumbledore que ela gosta muito Ok, estamos agora isto tudo E eu vou ter que colocar o Dobby Acho que é o Dobby que se chama Eu não sei Ok agora vou ter que colocar o meu quarto Sou o Dobby E E O Dumbledore E o Dumbledore Vamos colocar o Dumbledore Não me dá quem ficar aqui em cima Assim mesmo assim, oh, por acaso fica agandecendo Este pelúcio, o Dobby, o bonequinho Ela vai me matar tanto por causa disto Juntamente com outros livros Outra aqui mesmo assim, que não é boi à toa Vamos meter aqui o rato dentro das canas da cena dos lances Ela nunca vai procurar aqui Nossa, achei que era a música do latino, velho Hoje é festa lá no meu apê Pode ir a conta Vai rolar bunda lê Hum, realmente, n***a É, essa é a minha cama Estávamos a negociar Onde é que ficava isso Ele disse que por 500 euros Mas calma, basta ver É estúpido, mas O irmão dele viu o nosso livro Como evitar e não é que o boé Não estou escutando Eu tenho um pouco de triângulo Mas, sim, é uma coisa que não dá para recusar O que valeu para o meu? O meu opta a ti, ele ofre as coisas tuas Vixe Pronto, eu gostava muito Harry Potter E ele disse que se tu lhe ofereceses a coleção A tua coleção de Harry Potter Como é tu, e se tu e o irmão gostas Os meus livros? Sim Um livro que eu fiz a coleção Ela não vai querer Não é filme, não é filme, não é filme, não é filme, não Acho que eu vou dar os meus Mas se tu lhes livros, por mais de 200 euros Não é filme, não é filme A cara dele Nem um dedo Oh shit, oh shit Já estou curto Não É assim de veria Não Não liga o que é isso Não liga o que é isso Não liga o que é isso André, quem é que é isso? Entra-te para a câmera Ele vai falar que já fez isso Os meus livros E ele pensava que tu ia aceitar a Sofia Eu juro Este é um trauma A câmera A câmera Está ali Ah Ela achou a câmera Ah, mas vai doi Não sei onde é que estão os livros André, eu estou... O meu coração está tipo... Beleza Eu parti o dedo Ah droga, ela achou a câmera Eu estou toda mal Tu não sabes jogar basketball Não te preocupes Eu vou te ensinar Vou te ensinar a jogar basketball Ah, você vai atacar na música André, 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 posso o meu irmão mais? Quem? André, tu não levaste o Dumbledore? Ah, eu levei o Gandalf Ah, mano, essa música é paródia do latino Não é possível Ou o latino copiou alguma música Procura depois do youtuber a galera de Portugal Eu acho que ela merece uma prenda Eu acho que ela merece uma prenda Eu não melhor preciso uma prenda Uma prenda mágica Caralho, parece o... 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 O Ice não é na... Na caixinha Prenda A cadeira... Ah... A caneta... Fala... Ah, Sofia Eu tenho aqui uma prenda para ti Sei... Eu acho que... Eu tenho sido muito mal para ti E acho que tu mereces uma coisa Portanto... Ela já não... Não acredita não Eu acho que está top Ah... Calhaço Queres meus livros? Agora? Sinceramente tu não tens sentido de humor Os livros? Estilos vendi-os Dinheiro Dinheiro Money Tu não fizeste isso Tu não fizeste isso Tens noção? Que aquele livro Era o livro onde apontava as minhas estatísticas do YouTube quando comecei o canal Ela estragou o meu livro quando comecei o canal Olha aqui o Minecraft YouTube Ah... Ele fez um livro A gente também gosta disso Mas todo mundo começa com Minecraft Não é até eu Não, não, não Acho que era a regra de antigamente Começar com Minecraft Ela não está mais amigo do que eu é Eu não estou a perceber Mas ela não sabe uma coisa Eu tenho aqui Oh, oh, oh Tenho ali em cima O macaco do Harry Potter Macaca Macaco Mas isto não ficou aqui Ela não gostou da minha prenda A minha prenda linda É mais... Mais bonito que eu Olha aqui Subiu Subiu Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Pode ser? Compre as motos? Alô Eu não dei Como é que dá para irritar a esteca shop? Ah... Andá... Andá... Calma Essa é a capa Aquela capa não vai sair Meu Deus Que susto Cara achei que era o telemoso Pessoal Eu estou tentando fazer uma série Irritá-la Mas... Ok Ela preferia que esteja mal do que a capa Já não dá para fazer pranks Mano Não dá para fazer pranks E vai lá em baixo Sofia tem uma surpresa Ela queria que fosse celular Eu tenho uma surpresa Telemóvel É sim Sofia Eu não sei Mas acho que... Eu tenho um macaco Eu não sei se é muito importante ou não Parece um porco né? Mas não tem cueco O bichinho O quem? O bobi? É um macaco E isso foi para os vizinhos Tem que pôr uns shorts nesse bichinho né? Pelo amor de um É o teu É o teu Ele é meu agora É lindo É livre Ah pois é livre És livre Ela está a chorar Sofia não chora Não chora Você acaba chorando Não chora Tadinho Ele está a me mal Ele está a me sentimental Ele te lavou Podia cair Partir-se Mas agora o macaco Do Harry Potter O macaco vai morrer É assim que se irrita a minha irmã É uma vingança Beleza Uma vingança Sofia quantos likes vai chegar a este vídeo? Olha o vaco Não me ajudo É simples Nossa Nossa! Ameaça! Percebias escadas? Mas como tu iam os dedos, não era as pernas? Não te entendes Sofia? Estavas a chorar. Eu vi-te lá em baixo, estavas a chorar. Porquê que estavas a chorar? Porque tu... André, porquê tu és parvo? Ei, a sério? Ei, está a falar a sério? Mas vou ficar triste agora. Estavas a dizer que eu sou mau? Jesus, calore! É muito calore aqui. É a minha presença. Eu falo com um inscrito. Colocam toda a gente. Estou tão forte com celular dela. Ei, a sério, posso seguir alguns seguidores? Posso identificar? Está-se bem. Ela ainda está com a voz toda rouca, isso tudo. Eu acho que o que ela precisa é de água. O que é que vai fazer? Nossa, ela está com a água nela. Idiotas. André, tem comentários a fotos? Quantos lágros has tu ido a chegar? Um milhão. Um milhão? Pessoal, um milhão de lágros. Também é. Oi, André. Nem parece o meu irmão. Não parece o meu irmão. Ah, não parece o meu irmão. Teste. Teste. Abusei muito com o macaco. Teste. Com o macaco sim, André. Que não é um macaco. Porque se chama Dobby e é um elvo. Ah, é o Dobby. É um elvo. Dobby. Eu estou doente. Estou rouca. Por isso eu estou doente e não estou lá muito bem. Mas pronto. Peço desculpa se não gostam da minha voz. Também não gosto. Mas o que tenho de fazer? Não posso comprar outro. Já sabem. Se quiserem mais um como irritar... Se quiserem mais um como irritar Irma e faça mais coisina e mais ar de corde. Quero só a gente aqui nos comentários a recomentar. Se ainda é para lhe fazer. E... Sai de graça. Quero mais coisas para lhe fazer. Por que é que estou com estes óculos? Ah, coisas para lhe fazer. Estou usando aqui a comentar. Agora vamos chegar a 5 mil comentários para a parte 3. Certo pessoal? Muito obrigado a todos pelo apoio. Se inscreve no canal, siga no meu Instagram. As redes sociais também vão estar na descrição. Porque... Ela sofre muito comigo. Por isso eu sou fixe. Eu sou um bom irmão não sou? Oh! Que isso? É um ótimo irmão. Ainda bem que eu não tenho irmãozinho. Ah! Estou ligado que vai ser 70... 70 segundos. Nossa que bicho burro. Estou ligado que o resto do vídeo vai ser tudo assim. Só para dar 10 minutos. Bom galera. Esse aqui foi o react do vídeo. Como irritar uma irmã. Hashtag 2. Do Cabana André. Bora falar um pouco sobre o vídeo. Bom. Primeiramente queria falar que... Cara. Eu gosto de ver. Os outros se ferrando. Esses vídeos assim. De como irritar alguém. Amigo. Irmã. Mas... Ao mesmo tempo eu fico com muita dó. Eu fico com dó da irmã dele mano. Eu fico com dó da irmã dele. Mas ele pega bem no ponto fraco dela. Que é o Harry Potter. Tipo. Eu curto o Harry Potter. Mas caraca mano. A irmã dele é fanática. Tem até o Dolby de bicho. E ali no meio do vídeo. Ela falou que ia fazer uma vingança. Com ele. Deixa eu ver. Ele... Provavelmente ele deve ter nos parceiros. O canal da irmã. Né? Calma aí. Vamos ver aqui. Vamos ver junto. Ele deve ter... Deixa eu... Deixa eu dar pausa aqui. Aqui. A Sofia. Eu tinha esquecido o nome da irmã dele. Sofia. É. Ela postou a vingança já no canal. Como irritar o irmão. Vingança. Vixi. Aí depende de vocês galera. Vocês comentem aí. Se vocês querem que eu faça o react da vingança também dela. O canal dela eu nunca vi. Então... Vai de vocês. Tá? Vai de pedido de vocês. Mas provavelmente... Ele deve ter ficado pistola. É. Às vezes eu falo... Eu não sei se eu falei no meio do vídeo. Mas de vez em quando eu falo que a pessoa ficou puta. Ou puto né. É. E... Pode às vezes... Não sei se em Portugal os caras utilizam isso como tipo... Bravo né. É que no Brasil os caras falam isso bastante tipo... Ah. A pessoa ficou puta. Ou puto. É que a pessoa tá brava. Ou bravo tá. Uma vez eu falei isso no vídeo. A galera achou que eu tava xingando a pessoa de puta. Sabe. Não tá galera. Só tô falando isso porque vai que eu falei no meio do vídeo. E alguém se ofende. Não sei tá. Não sei nem o que eu tô mais falando na minha vida. É da hora ver o sofrimento da irmã dele. Mas... Tomara que na parte 3. Tenha um pouco... Um pouco... Uma coisinha mais hardcore. Só pra ver um... Um pouquinho mais... A irmã dele brava né. E... Vamos ver se a galera tá... O que a galera tá comentando aqui no vídeo. É. Pelo visto a maioria dos comentários é... Pedir... Pedir na parte 3 né. Que ele pediu pra comentar. O Vanos Gamer comentou. Mano. Molha a roupa toda dela. Camisola. Calças. Cuecas. Tudo. Hashtag parte 3. Bom galera. Meu celular encheu a memória. Peço desculpas a vocês. Vou tá finalizando o vídeo com a tela preta. É... Mas é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do react. Se você gostou deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Desculpa tá tá sinalizando com a tela preta aí. E não esquece de comentar se vocês querem que eu vejo a vingança. Beleza? Até a próxima. Fui. Não sei nem que eu tô dando tchau pra câmera. Não tá ligado? Tchau.